Jornalismo da TV Baiana Jornalismo da TV Baiana Ei, o homem quer falar com o senhor O homem quer falar com o senhor, ó Fale Zé Biaga Ei, o rapaz tá falando Ei, quer ir pra barra? Quer ir pra barra, quer? Zé Biaga Quer ir pra barra? Barra Vé Pra barra? Sim, pra barra Vé O que o senhor vai buscar lá na barra Vé? Hã? O que é que vai ver na barra Vé? Muita coisa Na barra Vé? Sim O que é que tem lá? O que é que o senhor tinha lá na barra? Oi? O que é que o senhor tinha lá na barra? Hã? O que é que o senhor tinha na barra? O que é que o senhor tinha na barra Vé? Hã? Eu não digo nada Se eu não sei lá que era Ela é boa Ela é boa Tá bom Boa Quê dé Quê dé Ó O senhor tinha roça lá na barra? O senhor tinha roça? Quem? O senhor tinha roça lá na barra? Eu? Sim? Eu? Não, se o senhor tinha roça... O senhor tinha roça lá na barra? Sim? A neganha... O... Aqui... Daqui... Né? Sim... Ok... O senhor quer mandar pra Clarinha o que? Vai mandar o que pra Clarinha? Né? Né? Né mora no Chorrochó. E a cela? Cadê ela? Foi pra Ibotirama. Foi pra onde? Ibotirama. Ibotirama. Na cama? Foi pra Ibotirama. Foi pra Ibotirama. Foi pra Ibotirama. Foi pra Ibotirama. Nourde. 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 Ibotirama. Na cama? Certo? 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 Certo aí? Certo aí? Tem uma foto É ela pai, senhor Não é um pacote não É ela não, um pacote não Como vocês viram aí nas imagens O seu Zé Diágua tem muita dificuldade Eu tive que pedir ali a sua filha Neide Zumira Para fazer as perguntas a ele E vocês viram que ele tem muita dificuldade Obrigado, seu Zé Diágua Obrigado à família de Zumira Que é a saudosa esposa do seu Zé Diágua Só lembrando que o seu Zé Diágua Ele tem 103 anos de idade E é o homem mais velho de Barra do Tarraxil Obrigado a vocês que ficaram até agora Aqui na TV Tony Bahia Notícias A TV mais perto de você